E hoje, nós viemos falar da poltrona Air, da marca ULTS, uma marca com designs exclusivos e todas assinadas. A poltrona ULTS é uma poltrona de recline, mas que tem o design exclusivo. Possui uns braços mais finos, ela pode ser ou no composê ou ela pode ser no tecido completo. No caso aqui, a gente está com o composê, onde o interessante também, ela pode ser colocada em qualquer lugar da residência, porque as costas delas é muito bem acabada. Possui um pé em aço carbono e o melhor de tudo agora, o sistema de recline. Ela possui quatro botões de acionamento, então ela pode elevar tanto as pernas individualmente e as costas também. Com movimentos independentes um do outro. Então, as pernas podem subir, parar a qualquer momento e as costas podem descer e parar a qualquer momento, sem uma depender da outra. É uma poltrona perfeita para aquelas pessoas que gostam de assistir uma TV na sala ou ler um livro e até mesmo no quarto, se tiver um quarto espaçoso, um bom tamanho, para que ela possa até assistir uma TV no quarto que não seja na cama e dar um conforto maior. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente.